O galo gigante era uma vez um velho e uma velha. A velha tinha uma galinha e o velho tinha um galo. Quando a galinha pôs um ovo, a velha o comeu rapidamente. A galinha gostou, mas a velha não compartilhou seu café da manhã com ninguém. Além disso, provocou o velho. Por que seu galo não pode botar um ovo para você? E o galo ficou chateado por não conseguir botar um ovo. Ele estava muito preocupado com isso. E quando o velho pediu um ovo à velha, a velha continuou provocando. Seu galo simplesmente não se esforça o suficiente. Aqui. Acerte com muita força com estimação. E ele vai botar um ovo para você. Olha, é assim que eu faço com a galinha. E o velho respondeu. Eu não posso bater na cabeça do meu querido galo com o bastão. A velha e a galinha continuaram a pessoa de bater nele. Bater nele? Na cabeça? Bater nele. Bater nele. O velho escutou e acertou o galo bem de leve. A velha não se acalmou. Bater nele com mais força. Então o velho acertou o galo na cabeça com o bastão. O galo correu alegremente para o velho. Veja, 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 eu botei um ovo. Aqui, olha, é tão redondo. Vamos ver. Veja, 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 aqui, oh, oh, que problema. E a velha e a galinha riram. E riram do velho e do galo. Ah, não consigo mais rir. O velho e seu galo ficaram ofendidos e saíram de casa. Levaram apenas um saquinho de comida, comida de galo. Encontraram um bom lugar não muito longe do rio. E começaram a construir uma nova casa. O velho construiu e o galo ajudou. Então o galo foi entrego e o velho vendeu e ficou mais forte. E fez todo outra parte duro. O velho ajudou. Construíram uma casa, voa, um celeiro, um morrinho e começaram a morar lá. Mas então algo não ia acontecer. O nobre estava passando. E era ainda mais ganancioso do que a velha com sua galinha. Ele viu que grande lar o velho galo tinha. Ficou com muita inveja e decidiu tirar tudo deles. Olha, o vento está soprando da minha casa, então o vento é meu. Bem, parece que é seu. E como o meu vento gira o moinho, então parece que o moinho é meu. É, parece que é seu. E se o moinho é meu, então a farinha é minha. Bem, mas... E se a farinha é minha, então o trigo é meu, claro. Certo? Sim, certo. Mas a propósito, o vento também balança as árvores para que as árvores sejam todas minhas. E como tudo que é construído com aquelas árvores também é meu, tudo meu. Mas como? O nobre partiu com todos os bens do velho, e o homem cuspeu o dedo e o levantou bem. O vento não sopra da casa dele. Ah, ele me enganou. O velho ficou tão chateado. Eu sou um fracasso. Você não deveria morar comigo. Vai embora. Você está melhor sem mim. E o galo foi embora. O galo foi andando. E então... Encontrou uma carteira. Ha, 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 ha. Havia duas moedas na carteira. O galo estava tão feliz. Ele queria dividir o dinheiro com o velho. Mas ele encontrou o nobre ganancioso novamente. Ele viu o galo e disse ao seu cocheiro. Cocheiro! Pegue-me naquele animal ousado. Sim, senhor. Vamos ver o que ele tem. O nobre pegou o dinheiro do cocheiro e disse-lhe para trancar o galo no porão mais escuro. Mas aquele era o porão onde o nobre guardava todo o seu ouro. Ele disse, o galo vai ficar trancado lá até eu achar um cacique para ele. Ah, nada acontecerá ao meu ouro. Onde estão as galinhas? Não vem com o dinheiro. Bem, pode ser que as galinhas não façam isso, mas os galos fazem. Assim que o galo viu o dinheiro, começou a picá-lo. E no final, não sobrou ouro. Ha, 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 ha. O galo saiu correndo do porão e começou a gritar. Ei, nobre, devolva meu dinheiro. Devolva meu dinheiro. Devolva meu dinheiro. Devolva. Devolva. O nobre ficou bravo e ordenou. Pegue o galo e afude ele no poço mais profundo. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. O galo ficou com medo, mas não havia nada mais a fazer. Então, ele bebeu toda a água. Ele bebeu e bebeu e bebeu e bebeu mais. E ainda mais. E ainda mais. Aí não sobrou água, ele saiu do poço e começou a gritar. Ei, nobre, devolva meu dinheiro. Devolva meu dinheiro e me dê de volta. Ei, cozinheiro. Ha, 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 ha. Ah, então ele começou a derramar a água do poço. Não há problema que não tenha solução. E então ele começou a derramar a água do poço e apagou o fogo. Então, o galo pediu o seu dinheiro novamente. Devolva, devolva, devolva meu dinheiro. Devolva meu dinheiro. Oh, me meti em crenca com este. Pensou nobre. Devolva meu dinheiro. Servos, joguem o galo para meus touros ferozes. Vão pisar nele ou prendê-lo com seus chifres e me salvar desse problema. Então jogaram o galo aos touros. Uh 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 Ele ficou tão corajoso que começou picando os touros. O galo começou então a gritar. Bicava e gritava. Nobre, devolva meu dinheiro. Devolva. O nobre estava tão assustado. Servos, devolvam de todo o seu dinheiro. E devolveram tudo ao galo. Tudo. O jardim. E o lago com patos e cisnes. E todas as casas e sendeiros do velho. E também levou consigo a casa do nobre. E foi para seu amado ancião. E assim foi. O galo gigante passou pelas florestas e pelos campos, causando terremotos em seu caminho. O galo voltou para o velho. E bateu as asas. E bateu as pernas. Ele trouxe muitas coisas para o velho. E então começou a perguntar ao velho. De onde você tirou essas riquezas? Diga-me. Quero saber. Fiz tudo o que você disse. Acertei o galo na cabeça com o bastão. E ele me deu todas as moedas de ouro. Mas sua galinha ainda pode lhe dar mais ouro, eu acho. A mulher gananciosa ficou feliz e ela começou a bater em sua galinha nojenta. Com o bastão duro e duramente. E depois de cada batida a galinha botava um ovo. Até que elas terminaram. E depois disso, não importa o quão duro a mulher batesse nela, a galinha não punha ovos. E então, meus amados, foi assim que a velha gananciosa ficou sem nada. E então, meus amados, foi assim que a velha gananciosa ficou sem nada. O Polegarzinho, baseado em pontos da Bela Úsia. E aí? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.